Bora ver aqui, Spongebob Pandemic, a tripofobia em Bob Esponja. Isso daqui eu quero ver, né? Isso daqui, eu epe, hein? Grande, eu epe. Spongebob Pandemic é uma série feita dentro do TikTok e eu tô extremamente obcecado por ela. Essa história tem o universo alternativo mais criativo que eu já vi pra um desenho. Caraca! A infecção de um vírus é algo super comum, mas e se ao invés de um vírus a gente tivesse a infecção de uma fobia? É exatamente essa a premissa de Spongebob Pandemic, o vírus da tripofobia. Ah, surgiu no Bob Esponja, será? Porque ele é cheio de furo? Aí o pessoal fica... Não, o pessoal pode ter tripofobia no Bob Esponja. Na exata hora que o vídeo tá indo pro ar, também tá sendo lançado a minha parceria oficial com a loja. Não, então eu vou ver, eu vou ver. Agora pode sair por aí com as blusas oficiais do canal. A gente tem a Eu Weep Black Metal. A ideia é isso aqui parecer uma logo de uma banda de black metal. A gente também tem a história do Analog Horror, que é uma das minhas preferidas. Eu nunca vi um cosmético da estética Analog Horror por aí, então por que eu mesmo não fazer? E por último, mas não menos importante, a gente tem a Death Ip, que é a mesma arte do banner do canal. Essa aí é inconfundível. E detalhe, todas essas estampas estão sendo lançadas com um desconto exclusivo. Compre duas camisetas, leve mais uma. Só colocar as três camisetas no carrinho e colocar o cupom Eu Weep. Povinho, se vocês quiserem dar uma apoiada a mais no canal, passem no primeiro link da descrição e do comentário fixado. Eu tô extremamente feliz com essa oportunidade e eu espero que vocês também tenham gostado. Dito tudo isso, vamos pro vídeo. Bora! À primeira vista, SpongeBob Pandemic parece muito uma infecção de um vírus aleatório na feita do biquíni. O que de certa forma é verdade. Só que a gente não pode tirar o mérito dessa série por conta da genialidade do seu criador. Essa série inteira é uma grande carta de amor pro seriado original de Bob Esponja, cheia de referências. E o vírus que ataca esse universo não é algo totalmente distópico do desenho, como acontece em My Little Worms. A gente não tá trabalhando com algo que foi enfiado nesse universo. A gente tá vendo uma infecção do vírus esponja. O vírus esponja não tem uma origem exata, mas nos jornais da feita do biquíni é teorizado que ele venha do próprio Bob Esponja. Tendo em vista que ele é o paciente zero dessa infecção. Entendi. Dia 1. Pelas ruas da feita do biquíni, as pessoas só comentam sobre a desgraça que aconteceu com o Bob Esponja. Um dia, ele tava normal como sempre. De repente, de uma noite pra outra, ele apareceu assim nas ruas. Com muito grande por conta do estado da sua língua, ele consegue pedir ajuda. Mas ele foi ignorado por todo mundo. Ninguém queria ficar perto dele. O Bob Esponja morreu nas ruas da feita do biquíni, enquanto todo mundo lheu pra ele como se ele fosse um monstro. O Patrick, quando viu seu amigo ser tratado daquele jeito, se enfureceu. Ele teria carregado o corpo do Bob Esponja até a sua casa e deixou ele lá dentro. Isso tudo aconteceu pela manhã. E durante o dia, o Patrick teria notado alguns buracos crescendo no seu corpo. Quando a noite enfim caiu, o Patrick já tava totalmente tomado pelos orifícios. O Patrick tinha se tornado o paciente 1. E a partir do dia 2, era determinado estado de calamidade na feita do biquíni. O Bob Esponja não tava doente. Ele tava infectado com algo que qualquer um podia contrair. No dia 2, várias pessoas na feita do biquíni já estavam infectadas. Sobre isso, eu tenho uma teoria. A série não explica como a infecção aconteceu do dia 1 pro dia 2. Mas eu acredito que depois de deixar o corpo do Bob Esponja em casa, o Patrick ainda continuou seu dia normalmente. Com isso, ele eventualmente entrou em contato com vários outros peixes da feita do biquíni. Não só isso, né? Porque se ele morrer, o Bob Esponja morreu no meio de todo mundo, todo mundo ficou olhando pra ele. Só de estar ali, as pessoas podem ter pegado também o bagulho. É, se for pelo ar, sim. Se for pelo ar, pode pegar, entendeu? A infecção. A única coisa relevante... Ah, não, né? Pela água. Tem que levar em consideração. Pela água, pela água. Meu Deus, o casco, cara. Foi comido. No dia 3, a Sandy já vai estar tentando fazer uma cura pra esse vírus. Dentro da sua casa, que é praticamente uma fortaleza, dois personagens conseguiram se abrigar fora ela. O Larry Lagosta e o Lula Molusco. Esses dois precisavam ficar cuidando a volta da casa, avisando se havia alguma horda chegando. E bom, fazer uma cura de água desconhecido é extremamente difícil. Não é à toa que a Sandy não tá conseguindo. Dentre as suas falhas, se passa muito tempo. Tempo suficiente pra uma horda chegar até a casa dela. Dá pra notar no meio da horda uma silhueta conhecida. A senhorita puf estava no meio dessa horda. E ela já tá infectada. E é dito que quando é conhecida, é suficiente pra uma horda chegar até a casa dela. Dá pra notar no meio da horda... A senhorita puf, eu vendo a filha do seu seriguejo aqui. A baleia. É, uma baleia mais tensa. Uma baleia gigantesca ali. É aqui a senhorita puf. Eu não tinha visto a senhorita puf. Eu tinha, pior que eu não ter a senhorita puf, cara. Eu já era a filha do seu seriguejo. Uma silhueta conhecida. A senhorita puf estava no meio dessa horda. Ela já tá infectada. E é dito que quando essa horda chegou na casa da Sandy, eles conseguiram quebrar o vidro da casa dela. Meu Deus. A senhora molusco, a Sandy e o Larry conseguiram conter essa horda. E a senhorita puf foi morta por Larry Lagosta. Ou seja, se a Sandy em algum momento conseguir criar uma cura, a senhorita puf e qualquer outro infectado que foi morto não vão mais ter volta. Morto infectado, morto de vez. Sim, né? Faz sentido, né? Afinal... O Bob Esponja nunca vai voltar, coitado. Que triste. O Gary! O Gary tá infectado. Nossa, que tristeza, gente. Ele vai... Ai, tá te coitando. Ele tá olhando a coisa. Ai, nossa, eu vou chorar. Eu fiquei triste. Ai, coitado. Nessa parte, a série nos conta o que os outros personagens do desenho estão fazendo em meio a esse caos. O Plankton, com seu conhecimento e tecnologia, simplesmente reconstruiu e transformou o Sponge Bolt em uma armadura exoesqueleto para proteção própria. Um personagem que eu não achei que fosse aparecer nessa história é o Doodle Bobby, ou o Rabisco, como ficou conhecido no Brasil. Eu acho sensacional esse personagem ter sido incluído nessa história, porque desde o seriado original, eu sempre achei ele extremamente bizarro e assustador. Enfim, o Rabisco começou uma rebelião na fenda do biquíni, e a rebelião é contra o Netuno. Netuno é o rei dos mares, equivalente a Jesus para a fenda do biquíni. E vendo a praga que se alastrou pela fenda, o Netuno não fez nada, e isso enfureceu o Rabisco. De alguma forma, tu vai te explicar da mágica frente, o Rabisco derrotou o Netuno e prendeu ele. O Rabisco se tornou o novo rei dos mares, e o Netuno tá na cabine. Sandy e Lula Molusco estão trabalhando por aí, ainda tentando encontrar um novo lugar para chamar de base e conseguir desenvolver uma cura. É dito que a Sandy e o Lula Molusco estão fechando forças com o Plankton. Querendo ou não, as pessoas mais inteligentes da fenda do biquíni são esses dois. Eles se juntaram para um bem maior. Do rádio que eles tinham, o Plankton pede para que a Sandy vá para o balde de lixo, com todos os sobreviventes que ela conseguir reunir. Segundo ele, ele nunca teve tão perto de arranjar uma cura. Ele precisa que ela vá para lá, porque ele quer mostrar algo que, segundo ele, vai deixar ela em choque. E assim, os dois partem em direção ao balde de lixo. Mas pera, não tá faltando alguém? O Larry Lagosta tava junto com eles, mas desde que a casa da Sandy foi destruída, ele sumiu. Depois que os infectados invadiram a casa da Sandy, o Larry matou a maioria somente com seus punhos. Ele notou que conseguiria sair por aí, batendo dos infectados. Ele não precisava mais ficar escondido. Mas não vai se infectar? Ele saiu vagando por aí, matando os infectados. Meu Deus! Tirou um próprio braço. Inclusive, perdeu um dos seus braços no processo. Mas ele tá bem. Meu Deus! Mas ele tá bem. E em meio a esse caos, o Larry acaba se encontrando com aquele parente chato do Lomolusco. Perdeu o braço, mas passa bem. E amassa o coitado. Pois é. Vocês se lembram do rabisco e da rebelião dele? Ele meio que tá capturando qualquer um não infectado. E durante essa ronda que ele tava fazendo pela fenda do biquíni, ele encontrou o Larry Lagosta. E como é de se esperar, ele prendeu o Larry. E bom, meus amigos. O próximo vídeo da série vai mostrar como esse vírus funciona. Como ele se desenvolve na pessoa infectada. Durante esse vídeo, a cobaia vai ser esse rapaz, chamado Fred. E ele tá infectado. É dito que o primeiro sintoma é um cansaço absurdo. A pessoa mal vai se aguentar em pé. No segundo estágio, a tua pele vai começar a ficar extremamente machucada e manchada. É dito que a tua boca vai ficar seca e os teus lábios também. Até que então, você finalmente se transforma. Caraca. Tá porra. Tá porra. Sempre tem efeito VHS. Estática e tal. O Larry Lagosta finalmente chegou na cadeia do rabisco. Quem tá levando ele dessa vez é o Bubble Bass. Eu vou falar o nome dele em inglês porque eu não lembro o nome dele em português. O Larry vai perguntar como é que ele foi recrutado pra trabalhar com rabisco. E o Bubble Bass conta que foi por causa das estratégias que ele tinha no RPG que ele e o rabisco jogavam antes do surto. Aparentemente, ele jogava um jogo chamado Dungeons & Sea Monsters. Ok? Nessa hora, o rabisco aparece. E só uma frase de verdade. Caraca. Qual são as reais intenções dele com essa rebelião? Abre aspas. Eu espero que tu tenha gostado da minha casa, Larry. É muito importante pra mim que os meus servos gostem de tudo. Ele não fez aquela rebelião pela negligência de Netuno. Ele aproveitou de todo aquele caos pra conseguir arquitetar e efetuar a queda do trono de Netuno. E deu certo. Mas como que um literal papel conseguiu derrotar um deus? O Larry pergunta pra ele essa exata coisa. E o rabisco responde. O rabisco fica até impressionado do Larry ter realmente achado que ele, um pedaço de papel, conseguiu deter o Netuno sozinho. Só que ele não fez isso sozinho. Ele teve a ajuda de uma galera. Nessa parte, a gente vai ter um fanservice absurdo. Ele teve uma ajuda do Bob Esponja das Cavernas, que apareceu no episódio Esponja das Cavernas. Caraca. O Toy Bob, que apareceu em especial de Natal do Bob Esponja. Esse eu nunca vi. O Abrasivo, que seria o lado verde da esponja. Ele apareceu no episódio O Lado Abrasivo. E claro, ele mesmo, o rabisco. Essas quatro versões canônicas do Bob Esponja conseguiram derrotar o Netuno. Nesse meio tempo, Sandy e Lula Molusco finalmente chegaram no balde de lixo. No seriado original, o balde de lixo fica em frente ao Seri Cascudo. E na ida, a Sandy e o Lula Molusco não conseguiram evitar de passar na frente dele uma última vez. Eles fazem isso pra lembrar de quando tudo ainda era normal. Nesse momento, o Lula Molusco até cita que nunca pensou que fosse sentir falta de trabalhar nesse local. Nessa hora, eles cogitam entrar pra ver se ainda tem alguma comida lá dentro. Já tem em torno de três a quatro dias que eles não comem nada. É compreensível eles quererem entrar. Só que de lá de dentro do Seri Cascudo, tinha alguém observando eles. E nisso, a gente é levado pra uma lembrança. Uma lembrança do Patrick. Essa lembrança se trata de um diálogo entre a Sandy, o Bob Esponja e o próprio Patrick. E aqui, uma grande plot é entregue. Nesse quadrinho, por algum motivo, o criador colocou o diálogo em código binário. E segundo a galera nos comentários desse vídeo, nesse diálogo, o diálogo é dito que a Sandy havia criado... Aquilo ali não é binário. ...Uma Tone. E meus amigos, foi aqui que eu quebrei. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. E pesquisando sobre isso no Google, eu não encontrei nada que se encaixasse na temática da série. Mas o ponto é, esse Yuma Tone foi criado pela Sandy e ela deu pro Bob Esponja comer. Nesse diálogo, é literalmente um convite do Bob Esponja pra comer isso. Ela convida tanto o Bob Esponja quanto o Patrick, mas só o Bob Esponja aceita. E adivinhem, menos de 24 horas depois, ele se tornou o paciente zero do vírus Esponja. Essa criatura da Sandy é a causa do vírus. Agora, resta saber o que isso é de fato. Como a série é russa, eu até acreditei que Yuma Tone seja algo russo, mas eu não achei nada relacionado à Rússia com essa palavra. Então, eu realmente não sei. Se por um acaso vocês souberem o que Yuma Tone significa, por favor, comenta aí que eu realmente quero saber. Continuando. A ideia é que todo esse vírus é culpa da Sandy sequer passou pela cabeça dela, mas o Patrick se ligou disso. Era ele que tava observando eles de fora do Siricascudo. O Patrick ainda tá vivo, porque ele é uma estrela do mar. E estrelas do mar tem uma regeneração muito boa. Como vários buracos estavam surgindo no seu corpo, o seu corpo começou a crescer. E agora que ele ligou os pontos, entendeu que a culpa da Sandy, ele quer vingança. O Patrick tenta botar a Sandy, mas algo protege ela. Com isso, ele ataca somente o Lula Molusco. Mas o Plankton tava por perto. Ele havia aprimorado seu exoesqueleto e chama o Patrick pra luta. E esse é o último quadro do vídeo número 9. E esse é o primeiro quadro do vídeo número 10. Provando que a sua armadura não é muito eficaz. O Patrick tava pronto pra engolir tanto o Plankton quanto o Lula Molusco. Mas algo chama sua atenção. O Lula tá vivo? Esse vírus trabalha de forma simbiótica. Uma mente com meia. E o seu paciente zero tava chamando. O Patrick solta o Plankton e o Lula Molusco. E o Bolha Suja salva eles de uma queda. Inclusive, foi ele que salvou a Sandy. De repente, de dentro do Siricascudo, o seu Sirigueijo sai sem o seu casco. Pra se salvar do vírus, ele forjou um desaparecimento. Pra ninguém procurar ele e assim diminuir o seu risco de contaminação. Ele se escondeu dentro do Siricascudo. Mas quando o Patrick infectado entrou lá dentro, ele acabou se infectando junto. Ele saiu de dentro do Siricascudo. Porque assim como o Patrick ouviu o chamado do Bob Esponja, ele também ouviu. Ele também tá infectado. Nessa hora, o Plankton tenta de tudo pra parar o seu Sirigueijo. Ele vem dizendo pro seu Sirigueijo se lembrar da amizade que eles tinham. Do negócio bem sucedido que ele tinha na fenda do biquíni. Ai, que papinho, isso dá pra roubar a receita. Ele pede pra ele se lembrar de toda a história que ele construiu. Mas de nada adianta. O vírus já havia tomado tudo aquilo que um dia foi o seu Sirigueijo. O Plankton fica sem chão de ver o seu ex-amigo ir em direção ao Bob Esponja junto do Patrick. Mas não dá pra dizer que ele não tentou. Nessa hora, ele fica se lamentando. Mas é interrompido pela Karen, a sua esposa. Ela e todos que sobraram da fenda do biquíni. Dizem pra ele que tem uma horda de infectados vindo. Pro chamado que o Bob Esponja tava fazendo. Todos os sobreviventes e ele precisam se esconder. Eles são velhos, né, idosos? Eles são super velhos. E vão levar todos que estiverem no caminho. Rapaz... Caraca, o Gary saiu dali, ó. Do casco. Nossa, que bizarro. Ai, ele virou... Escoisou na parede? Ele virou, ele virou um fungo. Tipo The Last of Us. Gente, que loucura. Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Então... Eu quero muito saber se a Sandy vai descobrir uma cura. E o que ela vai fazer quando ela descobrir que ela é a causadora de tudo isso. Eu espero muito que o criador também explique o que é Yuma Tony. E quando essa segunda temporada sair e ficar tudo esclarecido... Eu acho que a Sandy fez de propósito. Não é possível que ela não tenha se tocado. Eu acho que não. Ela criou um bagulho. Ela dava o Bob Esponja no outro dia e o Bob Esponja morreu. Ela não vai se tocar. Ela fez merda. Ela tá metendo louco. A gente tá metendo louco. E é tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Yipe. E tchau. O seu nome é Yipe. O seu nome é Yipe, Yipe. Você é foda. O nome dele é Yipe, guys. O nome dele é Yipe. O meu é Lário e o dele é Silva. Uau. Dá-lhe. O seu nome é Yipe.